Bom, sempre que chega essa época do ano, um assunto que eu tenho muita procura aqui é cupins. Inclusive, eu tenho dois outros vídeos falando sobre o assunto. Se você ainda não assistiu, vou recomendar que você assista. Link aqui na descrição e também nos cartões. Nesse vídeo, um deles eu falo sobre os tipos de cupins e como combater. No outro, eu falo sobre vernizes que também atuam como cupinicidas. Hoje eu quero apresentar pra vocês dois materiais baratos. Um deles você encontra em qualquer loja de pet shop ou loja de produtos agropecuários. E um segundo, inclusive, é até de graça. Eles servem pra prevenir e eliminar cupins de chão. Aquele que é o mais agressivo, que forma aquelas casas grandonas. Inclusive, esse é um tipo de cupim que passa por alvenaria, inclusive concreto. Bom, e lembrando que em alguns casos você vai ter que chamar uma empresa especializada. Se é muito agressivo, vai ter que chamar um profissional do setor. Ou se você realmente não quiser ou não tiver tempo pra fazer, tem que chamar um profissional. E aí, se você está à procura de um profissional, ou se você é um profissional, está em busca de clientes, não importa nesse caso, você está em busca de um arcineiro, um carpinteiro, ou se você é um arcineiro, um carpinteiro, um serralheiro, vou deixar mais uma dica extra pra vocês. Mercado de serviços. É um local onde você, profissional, pode se cadastrar, ou se você está à procura de um profissional, você pode ir lá e buscar. Inclusive, profissionais da área de detetização. E eu vou deixar aqui embaixo também, na descrição, o link pra dar acesso ao portal deles e ao aplicativo deles. Bom, mas chega de falar e vamos lá aos dois materiais baratos pra você eliminar e prevenir de cupins de chão. Bom, gente, o primeiro produto, e é um que você usa e acha em qualquer pet shop ou lojas de produtos agropecuários, é esse aqui, ó, Talfontop. Ele é um produto de uso veterinário. Ele foi feito pra combater algumas pragas que dão em animais, inclusive pulgas e carrapatos, tá vendo? É esse material aqui, ó. Tô ganhando nada do fabricante, não. Isso aqui, ó, custa 20 reais o quilo, 15 reais o quilo, dependendo do local aí. Você compra pacotinhos pequenininhos, então se você não tiver aí muita necessidade de muita coisa, for apenas um início, você compra um saquinho desse aí que vai custar 3 reais e dá pra eliminar. E como é que você usa isso aqui? Há duas formas de você poder eliminar, usar. Você pode pegar o pó, ele é um pozinho branco. Apesar de ser um produto que não é nocivo a animais, como cães e gatos, eu ainda aconselho que você use luva e até máscara, por que não, tá? É importante. Vamos lá, é um pó branco. Você pode ir na casinha, na casa, no ninho, ó, pode ir no ninho do lado da casa que tá formando ou aquele caminho que tá formando, faz um furinho, aplica o pozinho lá dentro e eles mesmo dão jeito de carregar para a casa principal. Com isso eles eliminam, eles vão, eliminam inclusive toda a casa, ou se tiver subterrâneo, acaba eliminando. Essa é uma boa forma de você poder usar. Inclusive você pode usar em árvores também, não tem nenhum problema, ok? A outra forma de você usar é você diluir isso aqui em água. Pega o pó, põe água, eu costumo colocar numa garrafa pet, faço uns furinhos na tampa e uso para borrifar. Faço isso quando tá em os locais onde o pó não é adequado para você aplicar ou tá mais difícil. São duas opções, tá? Então ele realmente mata o bicho mesmo. Às vezes não mata instantâneo, você não vai ver o bichinho morrer, o cupim morrer, mas ele consegue transportar. Ele transporta para os demais setores e elimina tudo. Esse é um método bastante eficiente. Gente, quem me ensinou isso aqui foi a minha falecida mãezinha. Ela que aprendeu isso aqui e usava muito. Aí você pode falar, mas gasolina funciona, tina funciona, querosene funciona? Sim, esses produtos funcionam, mas eles não chegam a ser tão baratos quanto esse, porque isso aqui rinde muito. E a gasolina acaba que é agressivo para a pele, dependendo da situação, você acaba contaminando toda aquela região, vai ficar fedendo, corre risco de incêndio. O querosene é mais interessante quando é um cupim de madeira seca, porque você aplica lá dentro do furinho da madeira, na porta. Enfim, esse aqui é para madeira, para cupim de chão. O outro método que eu uso para prevenção, esse aqui é para eliminar, tá, gente? Ele não é muito de prevenir, não. Eu uso para prevenção. Madeira está nova, eu uso isso aqui, ó. Isso aqui é de graça. Isso aqui é óleo queimado. O que é óleo queimado? É aquele óleo que trocou do motor dos carros. É isso aqui, ó. Óleo queimado. Você vai no posto de gasolina, vai lá na oficina mecânica e pede. Nem todos os locais, principalmente alguns locais maiores, oficinas maiores, às vezes não dão para a gente, porque eles já têm todo um ciclo de entrega e tudo mais, então nem sempre a gente consegue. Mas oficinas menores, o posto de gasolina, onde você abastece seu carro, alguém abastece, você consegue, tá? Isso aqui é possível de você... E se tiver muito viscoso, você pode diluir, inclusive com querosene ou com óleo diesel. Esse meu já está até diluído. A coloração dele vai mudar um pouco, dependendo do tipo de óleo que for usado no motor, enfim. Mas ele funciona bem, tá? O que você faz? Você vai pegar, ó, vai sobre a superfície que você quer proteger e vai simplesmente pincelar. Ele vai ser absorvido pela madeira e isso aqui, cupim, detesta isso aqui. Não vou dizer que, ah, adios, 100% proteção. Não vou dizer que é 100%, mas eu vou falar uma coisa para vocês. O material do meu telhado aqui está há muitos anos e eu tenho um alto problema de infestação. Aqui é um problema muito grande de infestação cupins e aqui eu não tive ataque ainda. Qual a desvantagem desse material? Isso aqui fica essa meleca por muito tempo e tem um cheiro desagradável de óleo queimado, tá? Então, e ele fica escuro. Dependendo do tom da madeira, vai ficar... Ou do tipo de óleo, vai ficar meio usulado ou vai ficar mais escuro do que isso aqui. Depende um pouco do tipo de óleo que estava no motor. Esse aqui está até meio usulado. Mas, essencialmente, é isso aqui. E vai ficar essa meleca meio grudenta. Ela seca um pouco, a madeira vai absorver, fica meio grudento, mas protege contra cupins. Inclusive, é hidrorrepelente. Então, se toma uma água, vai bem. Aonde que eu recomendo que você use isso aqui? Numa cerca, num portão, numa porteira, num telhado, aquele tipo telhado embutido, madeirame de telhado embutido. Não use isso aqui aonde as pessoas encostam, porque as pessoas vão se sujar. Não use isso aqui num banco de jardim, porque as pessoas vão se sujar. Então, não use nesse tipo de situação, tá bom? Aí, realmente, você tem que partir para um produto melhor. Mas isso aqui funciona adequadamente e é de graça. E lembrando que toda terça, quinta e sábado, sempre um vídeo novo aqui no canal, às sete e meia da manhã. Beleza? E também não esqueça de ativar o sininho ali embaixo para receber as notificações de vídeos novos. É isso, gente. Um abraço.